Antes da gente falar de social listening, eu gostaria, João, de lembrar que as redes sociais, a internet, o universo digital, o ecossistema digital, ele é um meio. O conteúdo que se divide vaga ali, ele é de responsabilidade dos seus respectivos autores. Então, isso é super importante a gente estar lembrando, porque tem gente que diz assim, a rede social é tal coisa e atribui adjetivos às redes sociais. Não, as redes sociais são meios, como são as mesas dos cafés, onde nós nos sentamos a falar com as pessoas e se ofendemos alguém ali, vamos ter uma reação. Se somos cordiais, vamos ter outra. Se falamos coisas consistentes, inteligentes, que tragam conteúdo relevante, teremos um nível de atenção. Se falarmos só o que aqui no Brasil se diz abobrinha, teremos outra atenção. Então, é muito importante, o primeiro de tudo, a gente fazer essa recordação aqui, trazer isso à memória, porque as redes sociais, por si só, são meras ferramentas de comunicação, como já foram o Trorofax, o Telex, as cartas manuscritas e o Pombo Correio. Então, hoje, a rede social é o nosso Pombo Correio. O que modifica com a rede social, com a internet? É a velocidade de propagação e o nível de alcance que se consegue atingir. Então, assim, para você ter uma pública, uma comunicação bem feita, você se calça em três pilares. O conteúdo que você quer divulgar, a estratégia para difundir esse conteúdo e chegar ao público que você deseja e o alcance, é você ver a quantidade de pessoas que você tem condição de atingir. Uma carta, ela vai ser lida por um, relida por dois ou três, a quem essa pessoa mandar. Um jornal que se vende em banca. Aqui no Brasil se diz que cada exemplar de jornal de papel, que já quase não existe mais, é lido por quatro ou cinco pessoas, uma revista por dez. A rede social, o exemplo é feio, é grosseiro, mas é muito ilustrativo e é uma metáfora muito correta. Rede social, ambiente digital, significa que você jogou o seu conteúdo parecido como fazer xixi numa piscina. Você solta e não sabe onde aquilo vai parar, como vai dar, como se dilui, mas nunca mais você resgata, que é o principal. Então, é feio o exemplo, mas é muito pedagógico, não é? Então, assim, quando a gente tem um conteúdo, tem uma estratégia de posicionar esse conteúdo e tem um alcance imenso e rápido, que são o que a rede social nos aporta, alcance e velocidade, a gente precisa ter o quê? Mais cuidado, porque depois que fizer o xixi, ele está na piscina, que é o ecossistema digital, e você não pega mais. Bom, voltando aqui à questão do social listening. Também, antes de entrar no social listening, eu quero falar um pouco das bolhas que as nossas preferências criam no nosso universo digital. Quando a gente faz pesquisas e escolhe temas no ambiente digital, nas ferramentas de busca, o algoritmo, o algoritmo é o nome da inteligência artificial que rastreia tudo o que acontece no ecossistema digital. O algoritmo registra que naquele P, daquele computador, daquela pessoa, que por sinal é conectado com aquele celular, há interesse por viagens. Eu, por exemplo, sou o perfil da viajante. Meu hobby é organizar viagens, é sonhar com viagens, é montar roteiros. Então, assim, na minha timeline, no Facebook, todos os dias sobem ofertas de produtos de viagem. Promoções de passagem, novas companhias aéreas, hotéis em destino que eu procurei. Isso não é casual, gente. Isso, para quem está ouvindo, é você ir criando. Ao sinalizar seus gostos e preferências na internet, você vai criando uma bolha para que você receba informações pertinentes ao que te interessa. para que conteúdos similares aos seus surjam com mais frequência na sua timeline. Que subam com mais frequência no que você tem ali de conexão, de interconexão digital. Isso vai criando bolhas de informação, bolhas, universos em bolha. Qual é o lado positivo disso? O lado positivo é que o algoritmo, ele vai te favorecer com serviços, informações que são do seu interesse. O lado negativo disso é você não saber o que está acontecendo e pensar que o mundo é a sua bolha. No ambiente que nós vivemos atualmente, pensar que o mundo é a bolha só acentua a intolerância entre as pessoas. O clima polarizado, com polarização de sentimentos, no ambiente digital. Então, assim, se tudo que eu vejo confirma o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, a minha tolerância com o diferente, ela vai se achatar. Ela vai se achatar porque o que não existe na minha bolha é fora do universo. Não, não. É fora do seu universo. E é por isso que é muito necessário a gente, quando está muito imerso no universo digital, olhar para fora, olhar outras opiniões, ver o noticiário oficial, onde nem sempre os conteúdos vão ser do nosso agrado. Então, assim, o Brasil, diferentemente de Portugal, o Brasil é o segundo país do mundo em que as pessoas despendem mais tempo diário na internet, navegando e passeando por redes sociais. O Brasil só perde para as Filipinas. Não sei o motivo, mas vamos dizer que, ah, nos dá um ar de tecnológicos, mas, no fundo, também me causa um certo pesar que poderíamos estar nos preparando humanisticamente de outra maneira. Embora as conexões virtuais, mesmo sendo virtuais, elas nos testam a todo momento em relação às nossas habilidades de relacionamento, o que hoje se denomina soft skills. Bom, falamos do que faz a ferramenta. Rede social, internet é ferramenta, não tem responsabilidade, não tem ideologia. Quem as maneja é que agrega um valor, que agrega uma cor, um tom para o que vai disseminar. Falamos das bolhas. Criamos bolhas ao nosso redor com as nossas preferências. E agora, diante desse contexto já posto, podemos chegar à sua questão, João, que é o social listen. O que é social listen? E antes, eu vou sempre postergando, mas eu vou chegar lá. João, como é que a gente chama quem acompanha conteúdo digital? Não é telespectador, não é espectador, é liver, é user. Como é que a gente pode chamar aqui quem vai nos assistir, quem vai nos acompanhar nesse conteúdo tão importante que você difunde no seu canal? Bom, essa questão eu deixo depois do social listen e você me comenta, João. Muito bem. O que é o social listen? Social listen é uma escuta digital que nos proporciona inteligência artificial que alavanca todo o ecossistema digital. Então, assim, existem ferramentas para fazer isso, existem cursos para adestrar profissionais, para conferir expertise, saber fazer social listening. E qual é o do social listen? Por quê? Todas as ações, elas não são ideologicamente boas nem ruins. Elas são alternativas que a tecnologia, que a ciência, que os avanços nos conferem. São novas ferramentas. O uso que faremos dela, mais uma vez, é o usuário, é a inteligência que não é artificial, é a inteligência humana que vai conduzir para um lado ou para o outro, de acordo com as suas intenções. E é aí que nós, inteligência humana, do lado de cada tela, precisamos estar atentos. O que é que faz o social listening? Mesclando inteligência humana, que é a ideia que você tem para você entender pelo social listening, inteligência artificial, que é a ferramenta que vai fazer a varredura naquele amplo universo de todas as redes sociais, de todas as plataformas digitais, dos vídeos de YouTube, etc, etc, etc. Mapeia o que cada um de nós está pensando. Então, assim, aqui na adolescência brasileira, dos anos em que eu vivi a adolescência, era muito comum o livro de George Orwell, os livros de George Orwell. Então, aqui temos um programa Big Brother, que é um reality show. Nós vivemos essa era. Nós vivemos essa era. A era de estarmos sendo monitorados 24 horas por dia. O que o social listening faz? O social listening quer descobrir qual é a música preferida de quem mora na Baixa, aí em Portugal. Então, vai lá a pessoa, a inteligência humana que quer saber disso. Isso serve para várias finalidades comerciais. E me parece, assim, uma proposta bem inofensiva, saber qual é o principal hit parade aí no período dos últimos dez dias. coloca o nome da música, seleciona o período de tempo, seleciona a localização e dá o start para a ferramenta. E a ferramenta mapeia tudo o que foi dito a respeito daquela música, daquela palavra-chave, naquele lugar, por aquelas pessoas, naquele corte de tempo. E já a primeira varredura nos traz informações incríveis. São páginas e páginas e páginas de dados com muita informação sobre as pessoas, sobre os usuários, sobre os interessados naquele universo. Então, com isso, se pode fazer, direcionar publicidade para essa música, se pode fazer um pocket show com covers de banda dessa música, que foi a nossa palavra-chave, se pode utilizar a música como trilha sonora num comercial, numa ação, numa determinada atividade, numa determinada iniciativa publicitária. Isso nos traz o que tem de mais valioso hoje, que chama-se informação. Isso, basicamente, é o processo do socialista. No nosso dia a dia, na nossa cidadania, como é que se aplica? Se aplica em quê? Principalmente, aqui no Brasil, nós temos algumas experiências que assim ocorreram. Os políticos que vão se candidatar investigam pelo socialista o que o bairro do Alvalade pensa, precisa, quer, necessita e deseja para os seus apresentantes. Ao mapear isso, a pessoa cria uma personagem e assim se apresenta e nós, os eleitores, dizemos, ó, que interessante, é tudo que eu pedi a Deus, é tudo que eu queria, essa pessoa projeta e traz. Só que, quando pós-votação, depois de eleito, a pessoa vai trazer o que ela é. Porque nenhuma personagem fora da ficção se sustenta. E aí vem as rupturas, as rupturas do contrato emocional que estabelecemos com os nossos representantes, vem as insatisfações, vem as surpresas, para não dizer as decepções, e nos envolve em situações muito peculiares que atingem principalmente a nossa cidadania, o que temos de conceito de cidadania. Então, quando, qual é o antídoto disso? Informação. Infelizmente, eu comentei com você, João, que estive em 2018 na Universidade de Coimbra, participando de um seminário, participando de uma capacitação profissional sobre como identificar e sobre como combater fake news, em todas as nações, em todas as seadas que se estuda a questão de fake news, que se estuda as relações sobre o impacto de redes sociais, de internet, só existe um antídoto, informação. Veja que desafio monumental. Quando nós falamos de governos, de políticas públicas para a educação midiática, aqui no Brasil, o termo literacia é muito restrito. Ele só é dominado, ele só é entendido, compreendido, news literacy, é literacia midiática, literacia de notícias, por expertos, por nós, os profissionais que estudamos, que pesquisamos, que atuamos profissionalmente, muitas vezes, até mesmo academicamente, nessa área. Então, assim, o primeiro desafio na nossa realidade brasileira e Portugal está muito mais avançado, porque está num outro eixo de desenvolvimento do mundo, desenvolvimento de cultura, de informação, de tráfico de informação, de acessos geográficos que o Brasil não tem. Existe uma escola chamada fatalismo geográfico, que eu acho que cabe perfeitamente nas questões do Brasil. Nós somos um país de dimensão continental no sul do sul. Estamos longe do eixo do desenvolvimento, que é todo no hemisfério norte. Estamos cercados, por um lado, pela Cordilheira dos Andes e, mais para lá, países que falam uma língua que não é a nossa. Do outro lado, estamos cercados pelo Oceano Atlântico e há milhas e milhas e muitas milhas de distância os outros continentes, entre eles, Portugal, que é um país hoje muito, muito próximo de todos os brasileiros de classe média alta para cima. Você sabe que o Brasil comprou muito aí, inflacionou o preço dos imóveis em Portugal, etc, etc. E Portugal, sem dúvida nenhuma, é um sonho de consumo para todos nós brasileiros e em muitas frentes, inclusive na sua questão acadêmica, nas universidades que são referência aqui para o brasileiro. Mas, João, veja o desafio que nós temos aqui no Brasil. Os nossos governantes, os nossos entes públicos, os homens que conduzem à política, geralmente são sêniors, são de uma faixa etária muito avançada. Eles jamais imaginavam que iam viver num mundo paralelo, o mundo offline, que é onde eles cresceram, onde habituaram o próprio mindset, onde foram adestrados para viver, para contar um segredo sem considerar que o telefone está no bolso de alguém gravando. Nós tivemos aqui no governo Temer um prejuízo enorme, porque o então presidente recebeu o maior empresário que o Brasil tinha, ele gravou a conversa e induziu uma situação que virou um grande escândalo. Meses, muito meses depois, se comprovou de que aquilo realmente foi uma armação e que nada que a premissa apontava pelo pinçamento dos dados correspondia, mas o estrago foi imenso. Paralisou o que seria uma reforma da Previdência que estava super bem caminhada, criou uma nova crise política no Brasil, foi um ano e meio de desidratação por causa de uma gravação de um grampo, aqui se chama grampo quando se grava, a revelia do interlocutor feito por um senhor, é feito para um senhor, contra um senhor que tinha entre 70 e 80 anos. Então, assim, é muito difícil, muito difícil, eu acho um desafio enorme que os governantes nessa faixa etária consigam antiver e entender a relevância de tudo isso, sobretudo porque o tempo exíguo que tem e que dedicam às suas atividades políticas, de gestão, etc., não lhes permite conviver talvez com os netos que pudessem lhes ensinar o TikTok, que é uma coisa que pouquíssima pessoa com mais de 40 anos sabe o que é, que possa lhe ensinar. Eles, por uma questão de sobrevivência, conhecem mais o Twitter, que, infelizmente, é uma plataforma, uma rede social dedicada ao debate e que só agrega elementos e lenha para queimar, como você acabou de dizer, as controvérsias do mundo digital. Então, quem entra no Twitter entra para bater boca. Aqui no Brasil tem uma expressão muito usada por adolescentes quando se diz assim que estamos numa discussão, estamos numa confusão, que é treta. O Twitter é o espaço de treta, é onde os políticos vão. É, particularmente, do ponto de vista de quem estuda redes sociais, é um erro crasso você ficar ali se desgastando, se desidratando, atacando as pessoas e em posição de ser atacada. Eu iria para uma plataforma que gerasse boas emoções e conseguisse capturar o bom sentimento das pessoas. Eu sou otimista. Eu penso que o mundo só caminha para frente e que a gente sempre vai para melhores condições, sobretudo, quando a gente analisa metade do copo cheio em vez da metade vazio. O que acontece? O que vinha desidratando o jornalismo, mesmo antes da ascensão das plataformas digitais, foram as situações econômicas. Então, assim, o contexto universal já apontava que o jornalismo precisava se readequar. Dentro dessa situação econômica se cortou, por exemplo, o que aqui no Brasil se chamava de revisor, que era um checador de fatos. O revisor, revisava a forma e o conteúdo. Então, isso é eliminado mais ou menos nos anos 90 das redações. Do ponto de vista de redes sociais versus jornalismo, a gente tem dois aspectos a analisar. A construção colaborativa da informação, que se fala muito de economia colaborativa, com Uber, com as bikes que você usa e recompartilha, isso se deu também na informação. Com as redes sociais, todo mundo colabora, mas colabora sem conhecimento prévio de como analisar um dado, checar se esse dado pode ser uma informação e, principalmente, o aspecto técnico de converter uma informação em notícia. essa é e será e continuar sendo ao longo de muitas décadas a especialidade do jornalista. Quem sabe analisar dado, ver se aquele dado constrói a informação e converter a informação em notícia, são três processos, são processos técnicos, é o jornalista. Isso vai se dar pelos anos à frente, pode dizer que a imprensa é de esquerda, que é de direita, que é do meio, que é de baixo, que é de cima, que é ideológico, não é ideológico, que é parcial, que não é parcial. Isto é uma técnica de trabalho, é uma técnica e essa técnica, a profissão que a domina é o jornalismo. Qual é o grande paradigma que eu avalio, assim, esse é o meu ponto de vista, do jornalista diante das redes sociais? Geralmente, quem opta pela profissão de jornalista é um amante das humanidades. Em algum momento da vida, um jornalista diz o seguinte, um futuro jornalista, um estudante de jornalismo, alguém que aspira é fazer jornalismo, é assim, ai, graças a Deus, eu vou ser jornalista, nunca mais eu vou mexer com matemática. Aí vem as redes sociais, que são dados, são estatísticas, e se o jornalista não se conciliar com a matemática, ele não vai entender de rede social. Então, esse é o primeiro paradigma que muda no universo do jornalismo. O segundo paradigma é a própria linguagem, é o conteúdo digital que muda. Enquanto nós, jornalistas, eu sou jornalista de formação, atuei como repórter em Folha de São Paulo, em veículos importantes aqui do Brasil, e depois migrei para comunicação empresarial, e agora também estou num outro momento de, além de me tornar uma expert de marketing digital e atuar com economia comportamental, usando todo esse caldo de jornalista de marketing de AIP, de comunicação empresarial, de marketing digital para economia comportamental, mais o conhecimento adequado, qual é o outro paradigma que é o paradigma de conteúdo? Nós aprendemos que fazer qualidade é ter um texto culto com muitos sinônimos, sem repetição de palavras, com palavras muito sofisticadas para mostrar o quão culto somos. isso na rede social não roda. Você precisa, em vez de usar, se não repetir, 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 escolher sua palavrinha-chave, ó, cada linha, tome-lhe palavra-chave, tome-lhe palavra-chave, ser sucinto, que já tudo bem, o jornalismo já de alguma coisa, de alguma maneira, pedia, induzia isso, mas ser repetitivo e ser simplório, senão você não vai ser indexado, nem numa ação que você pague, se o seu conteúdo não estiver adequado, o algoritmo não vai te ver ali, não vai ranquear o seu conteúdo. Então, assim, esses dois paradigmas são paradigmas técnicos. Um jornalista é e será sempre um contador de casos, um narrador da história no dia em que ela acontece. O jornalista está para a história, assim como a neurociência está para o cérebro, é um estudo ali em vivo do que está ocorrendo. Nos favorece muito, a integração do jornalismo com a neurociência, o modelo storytelling, que é onde você encanta mais a mente das pessoas, o cérebro das pessoas. Então, assim, contar uma história bem continua sendo um diferencial, continua nos apoiar. que o Word não é exigido somente de nós que falamos português. Nós e nossos 11, nós dois aqui, Brasil, Portugal e os outros 11 países. Certamente, o russo tem esse desafio, o hispanohablante tem esse desafio, o americano, o chinês, imagina o chinês querer ser ranqueado aqui. Qual é o desafio, ou as línguas árabes que são outra fonética, outro tipo de ideograma. Então, assim, esse desafio nos coloca no mesmo patamar. Está todo mundo, todo idioma na mesma página desse desafio. Contadores de história é o que deveremos ser. Mas essa questão de escrever com mais propriedade, escrever de maneira mais prosaica ou mais lírica ou com mais figuras de linguagem, mesmo dentro desse espectro de rede social, você vai achar um caminho. Por exemplo, lá na minha agência, Engenho e Comunicação, eu hoje estou aqui falando de casa, como todos nós em home office, nós atuamos com conteúdos para terceiros nas plataformas digitais. A maneira de você contar uma história para o LinkedIn, você gerar um conteúdo por LinkedIn, ela é totalmente diferente de você gerar um conteúdo no Facebook. É como se você tratasse uma editoria de economia frente a uma diretoria de life, de modo de vida. Não é? E aí, você sempre tem por onde, a água sempre vai achar por onde correr. Então, se você quer fazer alguma coisa mais densa, existem publicações, todas migrarão, todas migrarão. eu acho que até o impacto de meio ambiente vai fazer a redução de papel ser cada vez mais intensa, o custo de papel é o que mais inviabiliza. Nós fizemos uma experiência aqui, logo que a pandemia começou, que eu achei das mais interessantes e pensei, por que eu não fiz isso antes? A gente atende uma entidade que é nacional, tem 400 mil associados, essa entidade. Nós fazíamos um jornal impresso de 12 páginas a cada mês para relatar tudo o que a entidade fazia. Esse jornal tinha uma impressão que não era, claro, para 400 mil, a gente imprimia um lote menor, o custo de impressão era, sei lá, 10 vezes o custo de produção e nós ainda tínhamos que distribuir via correio, o cliente assina o que aqui se chama malote, já é um custo fixo, mas tem um custo. Vai o peso daquilo para todos os estados do Brasil, lá nos estados tinha um outro custo de distribuição, de botar em pontos chaves para os associados recolher. Com a pandemia, todo mundo foi para o home office e o associado deu o dia dele pagar a participação, a taxa associativa dele. E o cara disse assim, eu vou pagar por quê? Se ninguém está trabalhando. Precisamos cortar a despesa. Eu disse ao presidente, presidente, vamos fazer o seguinte, está todo mundo cortando a despesa, vamos cortar a nossa também, vamos converter esse periódico com essas páginas em um periódico semanal, que vai chamar edição especial balanço da semana e a gente distribui por e-mail marketing. Ah, mas nós não temos 400 mil. Aí eu fui checar, tem lá 250 mil. Nem todo mundo vai ver, mas, bom, resumindo, a gente passou a ter um trabalho muito mais dinâmico, muito mais gratificante para nós que produzimos. Toda quinta-feira a gente se dedica a fechar o boletim da semana, que se chama balanço da semana. Esse e-mail marketing é transmitido para o Brasil inteiro entre sexta e sábado e mais ou menos 25, 30% das pessoas abrem. Esse percentual é maior do que o número de exemplares que nós imprimimos. Então, e o custo baixou. Se cortou a distribuição, se cortou a impressão e como a gente faz uma página por semana, ainda fica uns 10, 20% menor o custo de produção. Então, assim, tudo se otimizou, a gente continua fazendo jornal. Só que agora os textos, em vez de ter 1.500 toques, tem 250 toques. Porque são cápsulas, são tips, são pílulas de notícia que você dá ali e a pessoa com toda a condição que todos nós internautas temos, se quiser saber, ela vai para o Google, vai para o Yahoo, vai para uma ferramenta de busca e se informa avançando, se adensando mais sobre aquele conteúdo. Então, assim, os paradigmas, eles surgem, eu acho que para a gente evoluir, para a gente, assim, ver novas perguntas para que possamos aportar outras respostas. Sair do quadrado, aquele exercício de sair da caixa com apenas duas linhas que acho que todo mundo já fez algum dia na vida. Eu penso que o modelo digital, ele replica o que vinha no mundo offline. Aqui no Brasil são quatro, cinco grupos de comunicação, né, assim, que dominam o Brasil, que são nacionais. Então, para a gente, a conta não vai ser muito diferente. Com esse movimento de evoluir, nós vamos descobrir, né, tem uma frase que diz que os três luxos do século XXI são o silêncio, a privacidade e o tempo. Então, assim, tempo, silêncio e privacidade. Nós vamos descobrir que aquela vida de interior, que a casa de um vizinho para o outro dá cinco quilômetros, que você não sabia muito da vida dos outros, etc., vai ser o novo bacana. Né, a gente está é outsider do tititi. Então, assim, vocês têm GDPR aí, a gente tem LGPD aqui, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que ia entrar em vigor a partir do dia 20 de julho de 2020, com a pandemia foi postergado para maio de 2021. E aí, assim, uma coisa que eu sempre observo, eu faço parte aqui de uns grupos de governança. Governança já está embutido a LGPD, compliance, integridade, todos os novos, as novas denominações e setorizações, fatias diferentes da pizza chamada ética comportamental, né? Porque tudo, 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 a gente volta três mil anos nessa brincadeira que a gente ainda não pegou no trânsito. Ainda estamos aqui dividindo a pizza, eu não gosto de azeitona, não gosto de salame, não gosto de cebola. Muito que bem. A gente aqui aprende que no Brasil muitos das experiências legais, elas não são efetivas, porque são regras, eu brinco, que vem no disco voador da OCDE. O OCDE manda um disco voador aqui no Brasil, para no meio do país que é Brasília, no mapa é um quadradinho, nosso Distrito Federal, que é onde eu moro, desce um alienígena que chama, ora LGPD, ora lei de integridade e combate à corrupção, ora isso. Aí vem aqui os burocratas, os iniciados, vão discutir o alienígena ali, o UFO, o OVNI, passa a valer aquele OVNI na nossa vida, mas ele não vai para o chão de fábrica. Quando você entende uma GDPR, começa com a questão religiosa, vinculada ao nazismo, que resulta em holocausto, em que as pessoas viveram e sentiram, viveram e sentiram esses processos, o negócio pega muito mais fácil. E aí não é uma diferença, na minha opinião, nem de popular, porque o Brasil tem 200 milhões, e daí? Nem de tamanho. Ah, o Brasil é maior do que não sei o quê. Também não é isso, é uma questão de vivência, de experiência, de você entender o porquê daquilo. Muitas vezes as leis aqui não são nem, nem chegam. a pessoa chamar aqui uma pessoa na rua e dizer assim, olha o que é LGBT. Muitas vezes que eu falo de LGBT, a pessoa entende LGBT, que é a questão, entendeu? Assim, é muito diferente. E esse termo está em outros países aqui da América do Sul, da América Latina, com esse mesmo desafio. Nós estamos aderindo a LGBT para continuarmos a vender as nossas commodities para a União Europeia, não porque a gente entendeu que é mais legal. cuidar, é mais bacana, cuidar, é mais giro, como vocês dizem aí, cuidar da privacidade dos dados. Sobre Big Data, o Big Data está aí, mas ainda não se sabe muito bem o que se fazer com ele. E já surge uma discussão encabeçada pelo nosso guru e mestre Martin Lindstrom sobre o Small Data. E o estudo do Small Data me encanta, porque no fundo, no fundo, é o nosso entorno, é a nossa bolha que vai voltar na bolha, lá no início da nossa conversa. É a nossa bolha, o Small Data que vai definir as nossas decisões, as nossas escolhas e construir a nossa carga afetiva que influencia nas nossas tomadas de decisão. Então, assim, eu depois que comecei a estudar o impacto do Small Data, eu fiquei muito pacificada nisso. Fiquei muito tranquila em relação em relação a Big Data, pode ter Big Data aí à vontade, que eu não estou nem aí, não vou me preocupar com Big Data, porque no frigir dos ovos, enquanto formos humanos, enquanto algoritmos não votarem, enquanto algoritmos não tiverem o título eleitoral para escolher governantes, a gente ainda está bem, ainda temos chance e estamos aí tranquilos com o Small Data. Eu queria aproveitar essa questão de Big Data e fazer um alerta para quem nos acompanha, assim, nós fizemos essa experiência num curso que eu faço em toda a minha formação de digital, eu faço no México por uma série de questões e considero que tem me saído assim, melhor do que se fizesse aqui no Brasil. E num dos cursos que eu lá fiz, acho que foi em outubro do ano passado, esse ano eu já fiz dois cursos lá em janeiro e fevereiro, nós fizemos um teste que chamou o gatinho persa. Todos nós pegamos o telefone na sala, éramos 15 capacitando os 15 alunos e começamos a repetir gatinho persa, gatinho persa, gatinho persa, gato persa, em espanhol, obviamente. E logo depois, assim, ainda no mesmo turno, começou a subir nas redes sociais de algumas pessoas informações informações sobre gatos, sobre gatos persa. Então, onde que eu quero chegar com isso? Quando a gente autoriza nesse nosso brinquedinho, eu digo que ele é a extensão da minha mão, eu sempre estou com ele, já colou aqui, a pessoa me manda o WhatsApp, na hora eu vejo, é uma coisa assim, já atávica. Quando a gente aciona nessa nossa extensão da mão, a Siri, a Alexa, a gente dá permissão de gravar vídeo, de tudo, tudo está sendo captado no nosso ambiente, mandando para aquela caixinha chamada nuvem. E aí, ah, está tudo bem, ok, estamos nós na nuvem, a vida online na nuvem, toda captada. Se a gente leva a vida tranquilamente, pela vida fora, se somos pessoas muito discretas, etc, zero a zero nisso aí. Se passamos a ser pessoas politicamente expostas, se vamos disputar uma eleição, se vamos ocupar um cargo, se arrumamos um rival, um adversário, mesmo um inimigo, que tenha conhecimento digital, atenção. Porque eu, por exemplo, assisti a vídeo no banho, parei, depois do gatinho perso. A ferramenta, ela não tem ideologia. quem tem ideologia é a mente humana, o mega-mente, que projeta aquela ferramenta e que analisa e utiliza os dados que a ferramenta nos traz. Dentro dessa concepção, nós temos aí, de novo, governança, compliance, integridade, ética e deontologia, que é uma questão muito discutida dentro da neurociência, o que é que você faz, os limites, os limites. Outro dia, numa aula aqui lá no meu curso de mestrado, veio a pergunta se a ética limita a criatividade. E a minha resposta no foro, era um foro ao vivo, todo mundo interagindo ali por um chat, foi assim, estamos numa discussão muito oportuna aqui no Brasil. Se a legislação limita a liberdade de expressão. até onde eu posso falar e até onde eu posso transgredir a lei e eu vou dizer, não, é liberdade de expressão. Então, assim, eu sou adepta da limitação e a limitação não se chama censura, se chama, antes de mais nada, autocontenção, quando você tem uma formação humanística sólida a ponto de estar introjetada em você questões éticas em relação à sociedade ao seu convívio. Então, isso sempre vai te fazer uma autocontenção. Aquela brincadeira do picolé ao sorvete no palito disponível, uns tiram pago, outros não pagam. Então, assim, isso é um espelho de quem a gente é. Não é o algoritmo que faz isso, não é a inteligência artificial que vai hackear. Então, por exemplo, eu sei que na França tem altas restrições a questões neurocientíficas. tem discussões profundas de limitação, inclusive de pesquisa. Se você for pegar os papas dessa questão, as principais agências que estão na Inglaterra e na Califórnia, as discussões é sempre assim, somos éticos, somos éticos, somos éticos. Lembrando que o marketing por si só é visto por muita gente como aético porque manipula. Meu marido é engenheiro de TI, eu faço ele assistir comigo alguns vídeos aqui, obrigo ele a assistir, sequestro o povo de Cristo porque ele tem essa abordagem que o marketing por si só já não é, já é questionável porque é usado para manipular as pessoas. Agora, embora a neurociência seja uma jovem multidisciplinar, avanço de conhecimento, tudo que ele estuda é da idade do homem da caverna, veio evoluindo quando a gente ainda estava de quatro e foi fazendo aquela figurinha até estarmos aqui. Eu estava lendo essa semana aquele livro Nudge, que é do Richard Thaler, que foi prêmio Nobel de Economia em 2017, com os conceitos de economia comportamental, que eu acho incrível essa evolução do homem econômico para o homo sapiens e o Thaler, em específico, ele era um economista super Adam Smith, super forte lá com as teorias de Adam Smith, em algum momento o conhecimento passou para o outro lado, o outro oposto. E lá tem um capítulo nesse livro Nudges, que é como você incentiva e direciona escolhas, o Nudge é isso, é o nome que se dá ao que você faz para ajudar as pessoas a se decidirem, fala sobre efeito manada. E o efeito manada, ele decorre principalmente da pressão social. De novo, quando a gente fala do ambiente digital, a pressão social só mudou de canal, porque ela continua a existir uma coisa que é histórica. Assim como o Harari, o historiador, o Yuval Noah Harari, naquele livro 21 lições para o século 21, ele tem um capítulo que ele fala de fake news e pós-verdade ao longo da história da humanidade. O que mudou? Se teve uma determinada fake news que virou um referencial histórico por conta de cartazes, de não sei o que, há um século atrás, hoje a situação é outra. E é muito importante a questão da educação midiática, que é um novo tema, uma nova temática que envolve, além da sociedade, envolve educadores para chegar onde? Há crianças e aí não se trata só da gente saber navegar, saber circular pelo ambiente digital, mas saber proteger a nossa cidadania dentro desse universo, não ser ingênuo, não se deixar levar. E aí, João, de novo, as receitas, os antigos são informação, busca de informação que nasce do que o ser humano pode ter de mais elementar que a curiosidade e que não custa nada. Ser curioso não paga, não tem imposto, não tem um preço. E a curiosidade, ela pode fazer com que a gente viva confortavelmente na nossa bolha, no nosso small data, conhecendo o Big Data e saindo para passear, para coletar informações para que a nossa bolha não seja usada contra nós mesmos. É isso que eu acho de literacia. Eu acho que está tudo aí há muitos milhares de anos, há muitos séculos. Se você pega Platão, Sócrates e Aristóteles, eles já estavam dando a gente o caminho. Eu penso que o que a gente precisa é revisitar todo esse conhecimento que está disponível e entender o nosso comportamento como um elo de uma questão sistêmica, onde, assim, quantas embalagens eu vou usar aqui na minha casa vai afetar o meio ambiente. Esse é um tema aqui no Brasil muito sensível, falar de meio ambiente porque é em muitos lugares, e o Brasil é uma extensão continental, os discursos de meio ambiente são travas de desenvolvimento. E aí nós tivemos, por exemplo, uma das regiões mais afetadas aqui no Brasil pelo Covid-19 foi justamente a região amazônica. Mas o que acontece na região amazônica? Aí vem aquele questionamento. Será a região amazônica, por todo o preservacionismo que tem lá, ele fez com que só existisse hospital na capital? Você não tinha uma UTI fora de Manaus. Uma pessoa que contraia o Covid numa aldeia indígena isolada, ela vai viajar de seis a oito dias num barco pra receber o devido socorro. Então, assim, nesse momento, qual é o nosso olhar sobre isso? Eu não tenho essa resposta, mas eu tenho essa pergunta. Assim, não se está matando as pessoas, uma pessoa doente que vai ficar de seis a oito dias balançando no rio. Eu já andei de canoa, eu era criança, minha mãe pedagoga num estado aqui que é um estado Mato Grosso, é um estado vizinho da Bolívia, é um estado muito primário em termos de produção, e a minha mãe, como pedagoga profissional da Secretaria de Educação, visitava escolas no interior e em algumas só chegava de canoa. Canoa, aquela figurinha canoa que senta seis peçonhas ali e rema. E uma vez eu fui com a minha mãe e eu nunca esqueci o medo que eu passei, porque descia pelo rio, era um rio muito amplo, muito largo, muito caudaloso, desciam troncos, que eram troncos maiores que a canoa, e a canoa fazia assim e faltava um centinho para entrar água naquilo. E eu pensava, eu sou criança, estou morrendo e nem sei nadar ainda. Então, assim, eu nunca mais, são dois meses de transporte porque eu não me arrisco, canoa e helicóptero, que eu também tenho muito medo. Então, assim, você imagina uma pessoa com uma enfermidade, com todo o mal-estar, com toda a questão de falência dos órgãos mesmo ali avançando, passar seis, oito dias na embarcação ao relento de baixo de chuva, de sol, de calor, de variação de temperatura, de mosquito, de inseto, de tudo, e muitas vezes de medo, que danifica o nosso sistema imunológico. Então, assim, a gente tem as perguntas e, nesse sentido, eu acho que até mais importante, sabe, João, que a gente ter respostas é a gente ter perguntas. Ter perguntas de como é que vai ser, como é que eu vou atuar para o que me mobiliza, para o lado que me interessa contribuir. E, assim, essa questão de diferenças ideológicas, acho que a gente ainda vai ter por mais esse milênio, são coisas intrínsecas do ser humano. Eu não, assim, eu não entendo que a neurociência descobriu uma nova aptidão quando fala do fast slow, do reptiliano versus o racional. Eu até acho que esse nome reptiliano, para quem não acompanha, ele causa uma abordagem despectiva, uma abordagem inferior ao mamífero, quando, na verdade, se comprova, a neurociência, que ele é a parte mais privilegiada, a parte VIP do nosso cérebro. Então, assim, eu até evito essa nomenclatura de reptiliano, porque leva ao primitivo e é o que não evoluímos, a gente evoluiu em outras manias, isso aí ficou, que são as nossas humanidades como elas são. Então, assim, nessas humanidades, a gente tem como limitar. Talvez o que a rede social fez foi dar um abrigo, um falso abrigo de anonimato para as pessoas expressarem o que não vão expressar na mesa de um café, de uma cafeteria em Lisboa, né? Assim, mas vão se expressar lá. Engano, porque isso vai ficando. O que você fala na mesa do café, poucos homens, você pode se retratar, porque o universo é pequeno, na rede social não é não, gente. na rede social não vai dar muito certo pedir desculpa porque não vai alcançar o mesmo público-alvo da ofensa. Então, assim, eu penso que está tudo aí, que a gente precisa revisitar, precisa sim, é desafio, mas esse desafio tem que ser encarado, que os entes públicos, eles atuem nessa questão de difusão de educação midiática, que passe a ser programa básico de educação para criança e para adolescente, que é onde se forma a noção ética, se forma caráter, mas acho que eles sozinhos talvez não terão essa iniciativa, que precisa, para gerar o efeito humanada que o Thaler aborda, a nossa pressão social, a nossa participação nessa construção. A gente estar juntos nessa discussão de encontrar soluções, e além de encontrar soluções, encontrar a autolimitação ética, e encontrar as perguntas que devemos fazer para o nosso novo milênio. e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma